Eu sempre gostei de jogos, eu sei que essa é uma resposta clichê, mas é verdade. E eu sempre gostei de tecnologia, e quando eu fui no Planeta PUC e conheci o curso de jogos, foi o curso que eu mais me identifiquei. Olá todo mundo, eu sou a Isa, estudante de jogos digitais e eu estou no quinto período. Eu diria que é saber trabalhar em grupo, porque a gente faz muita coisa em grupo, um jogo muito complicado para ser feito sozinho. Então na faculdade a gente aprende bastante essa separação de tarefas, de trabalhar em grupo, e também aprender a receber feedbacks. Você não precisa necessariamente saber já de cara receber feedbacks, mas já ir treinando porque a gente realmente vive de feedback. O perfil do profissional do curso de jogos da PUC é um perfil muito amplo. Ele pode atuar em diversas áreas do desenvolvimento de jogos, em diversas plataformas, desde computador, passando por dispositivos móveis, passando por jogos para realidade virtual, mas principalmente ele vai ter um perfil amplo, podendo trabalhar com game design, projeto de jogo, com produção, podendo trabalhar com sonorização, mas o foco principal dele vai ser ou na área de arte, ou na área de programação, se estamos falando do curso tecnológico, ou na área de pesquisa, se estamos falando do bacharelado. Então ele consegue tanto trabalhar, quanto gerenciar projetos nessas duas áreas. Eu ia falar que é que a gente joga muito, mas essa é verdade. Então, o maior mito sobre o curso, eu diria, que é que você tem que saber matemática para entrar no curso. Não, gente. Você não precisa amar matemática, não precisa saber, assim, se é a melhor pessoa da sala em matemática. Claro que não. Porque você vai aprender o que você precisa lá no curso. Você não precisa entrar sabendo nada, e a programação, ela difere, eu diria, bastante de matemática que você está vendo no ensino médio. A rotina padrão para todo mundo do curso é você fazer um ou mais jogos durante um período, e no final desse período, desse semestre, a gente apresenta esses jogos em um evento chamado Cluck Game Show. A gente fala sobre os nossos jogos, as pessoas vêm jogar os nossos jogos, a gente tem os feedbacks, então, sempre tem um pouquinho de chão no final de cada período, para todo mundo jogar os jogos de todo mundo. Em primeiro lugar, eu queria destacar a sua flexibilidade curricular através de trilhas de formação. Então, quando o aluno, ele começa o nosso curso, o aluno do curso tecnológico, ele começa o nosso curso, ele vai ter uma visão geral da área de jogos, e no primeiro ano, ele vai fazer uma escolha, no fim desse ano, se ele vai se focar mais na área de arte ou mais na área de programação. E os alunos sempre vão se reencontrar para desenvolver os seus projetos de jogos dentro das disciplinas de experiência criativa. Além disso, o curso também tem a opção do bacharelado, em que você consegue fazer as duas trilhas, e ainda colocar uma parte de pesquisa dentro dos ativos móveis. E, por fim, o último aspecto bem claro do nosso curso é esse aspecto prático. Desde o primeiro dia de aula, todas as aulas são práticas, com suporte a comunicador, com atividades ativas, e sempre voltadas para que, a cada semestre, o aluno publique pelo menos um jogo. Ele desenvolva e publique pelo menos um jogo. Dê uma pesquisada sobre as áreas que a profissão tem. Já começa, assim, sem ter nenhum julgamento ou pré-julgamento na sua cabeça, de que só tem artista e programador, porque isso não é verdade. A gente tem muitas áreas dentro da profissão, então dê uma pesquisada, vê o que tem, e fique tranquilo, porque você vai encontrar alguma coisa que você vai se identificar. Música 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 Música